Em Natália Correia, o que é para si a morte? É o fim? Ou o princípio de uma outra vida? Sem a presunção da minha parte, poder dar uma resposta àquilo que ninguém conseguiu ainda dar. Mas, a não ser as religiões, não é? Enfim, através de mitos, que são respeitáveis, evidentemente, porque, de certa maneira, vêm a satisfazer a grande ansiedade dos seres humanos sobre a questão da morte, que é o grande tema da vida. Mas eu vou responder-lhe em poema, vou-lhe dizer um poema do meu livro, O Dilúvio e a Pomba, intitulado O Livro dos Mortos. Quando me darem por morte de lágrimas, nem uma pinga, um trevo de quatro folhas, que se tenho debaixo da língua, está em regra o passaporte. Venham ao limite de idade, não me chorem, não é morte, é só invisibilidade. Túnel, bofão, espiral, suga a alma, fica o corpo. Vai-se a cópia sideral, e isso não é estar morto. É sombro e estranhez, por não ser o céu ainda, há que morrer outra vez. Demanda de Deus não rinda, já noutro modo de ser eterna, é contudo breve a vida. Sempre a ascender, fica cada vez mais leve, até que, é isso o endereço, já não é precisa a alma. Um lindo fim ao começo, espírito encontra a morada, de lembrar-se, só sentindo, onde está tudo na glória. Por isso, pelo caminho, foi-se perdendo a memória. Por favor, em fúria da alma, me ponha um pranto à volta, e se o choro faz mal, a quem defesa, se solta. Aqui, parecendo cadáver, indana a carne, não morta, já em frente vou na nao. Eu tenho um trevo na boca, e se a sombra me queimarem, bem haja. Sou caralho, mas se me isso a me rezarem pela alma, não me importa.